Hoje, nesta segunda-feira, 18 de julho, véspera do aniversário do nosso município, que amanhã completa 173 anos de história. Essa data vai ficar marcada na história do Rio Grande do Sul. Um projeto do vereador Adriano Orna, criando a farmácia solidária. Dentro da semana do município, hoje em dia 18, nós estamos realizando a abertura da farmácia solidária. Com essa inauguração, nós conseguiremos, a partir de então, todas as segundas e as quartas-feiras, das 17 às 19 horas, junto com a farmacêutica aqui do município, dar acesso à população àqueles medicamentos que não são da nossa farmácia básica, mas que chegaram até nós através de doação. A farmácia, por exemplo, é muitas pessoas carentes do nosso município. Um sonho realizado. Estamos aí, então, de portas abertas para as pessoas virem visitarem a nossa farmácia em Cusado do Sul.